Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de NURSE! Tô feliz mesmo porque fazia tempo que eu não trazia essa killer maravilhosa aqui pro canal. Ela com certeza é a minha favorita, ela é extremamente difícil de jogar. Demora tipo anos, meses e anos pra você aprender a realmente jogar com ela. Mas ela é super, super forte, mano, ela é muito boa. E no título não é brincadeira, realmente aconteceu. Eu fiz todos os players de todas as partidas que estarem assim, desistirem. Foi absurdo o que aconteceu nesse vídeo e vocês vão gostar muito, mano. E eu tô aqui com essa build, tá bom? Que é a buildinha que eu costumo usar com ela, eu gosto muito de usar essa build. É, tem bastante tempo que eu trago essa build aqui pro canal com ela. Funciona muito bem. E essa build consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancho um survival, eu vejo quem tá pelo menos 40 metros em mim por 4 segundos. E ganho 25% de stack. Aquela survival é diferente que engancho. Num total de 100%. Então eu consigo o duplo dos blue points. É uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Shadowborn, tá bom? Que pra mim é o melhor perk pra NURSE. Não deixo de usar nunca, tá bom? Então, basicamente, pra aumentar o meu campo de visão, tu consegue se entender melhor quando tá no teleporte. Então, é bom. Depois do tempo que você joga com ela, você também consegue se entender mesmo sem ele. Mas eu acho que ele dá uma assistência, um auxílio melhor. E eu acho ele muito bom pra NURSE, velho. Aqui eu vou com o Agitation, tá bom? Quando eu tô com alguém no colo, quando eu derrubo o cara e pego ele no colo, eu fico rapidão, basicamente. E é bom pra poder chegar num gancho mais rápido. Combando com o Mad Grit, tá bom? Que caso alguém venha me dar body block, né? Caso, tipo, o cara não queira deixar o gancho ficar na frente do gancho, eu bato nele. E caso eu bater em tal survival, o survival que tá no meu colo não consegue fazer o wiggle por 4 segundos. Ou seja, se todo mundo ficar dando body block, o cara não vai conseguir pular no meu colo nunca. Então, a build anti-body block funciona muito bem. As vezes eu ganho a partida só por causa dessa build, desses dois combos aí. Que é maravilhoso, é muito divertido de usar. Então, só bora, mano. Aqui eu vou com o Kavanagh's Last Breath, tá bom? Que basicamente é pra aumentar a distância onde eu consigo chegar no blink, fechou, mano? E aqui o Fragile Weezy, porque o blink tem uma recarga. Quando você usa o blink, você tem que esperar um pouquinho pra poder recarregar ele, tá ligado? A gente espera um tempinho, um tempinho bem curto. E esse addon faz com que o tempo seja mais curto ainda, então. Com o Ball 1 de eu ir mais longe com o blink e o outro de recarregar mais rápido o blink, eu acho que é a melhor combinação... é a melhor combinação pra ela. Sem dúvidas, mano. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Não tem obsessão na partida, caramba, velho. Eu sempre espero barulhinho e não teve barulhinho agora. Caralho, que doideira, meu irmão. Sem obsessão. Então eu posso tunelar geral. O nome do vídeo vai ser Tunelando Survivors com a Nurse, cara. Pra incentivar o uso do DS nas pessoas, mano. Tô brincando, foi isso não. Bom, já tá quase acabando o gerador, velho. Mas você tá doido, velho. Mas começou agora, mano. Começou agora a partida aqui. Você não me irrita, não, hein. Ah, aquela Nancy tinha sprint burst. Por isso que não deu pra pegar ela, mano. Nem com o blink. Ela voltou realmente, ok. Não esperei que ela fosse voltar, não. Mas ela voltou. Vambora. Vambora, mano. Quero ver alguém vim da Body Block, velho. Eu quero ver alguém vim da Body Block, mano. Eu só quero ver. Nossa, ela tá com o Ball Over, mas eu tô com... Nossa, será que eles tão com o Build Gigante, velho? Isso ia ser incrível. Isso ia ser a melhor coisa que poderia me acontecer. Eu juro pra você, mano. Na moral, velho. Você tá doido, mano. Bom, ok. Vamos aqueles caras lá então, né, velho? Perfeito. Quase que eu dei o catch, mano. Quase que eu dou a pembora do catch. Agora eu vou mirar pra cá e vou vim pra cá. Nice. Os caras nunca esperam que a Noice vai fazer isso, mano. Nunca espera. Toma! Nice. Não precisava do segundo blink, mas... Deu bom de qualquer forma. Só bora, mano. Tentar conseguir muita down rápida, velho. Só bora. Vou engaixar essa pembora aqui, mano. E tentar ver alguém no Barbecue já ir direto, mano. Porque a Noice é assim, né, velho? Só bora. Beleza. A Minna tá lá se rilando. Eu vou nela porque ela tá mais perto, mano. Nossa, deu. Eu dei uma travadinha ali, mano. É você mesmo que eu quero, ninguém. Foi ela que eu tinha dado hit antes e não foi pro gancho ainda. Perfeito. Tem o gancho aqui embaixo? Não. Vou botar ela nesse gancho aqui então. E já pega um cara indo salvar lá, tá vendo? Engancho. Vai, vai. Engancho. Engancho. Para de bugar, jogo. Caralho. Que jogo bugando, mano. Mas que saco, meu irmão. Carrega o blink inteiro. Toma. Nice. Ela não esperava o blink perfeito, velho. Ela não usou na primeira vez, velho. É linda. Bom, ok. Eu não queria ir nela porque ela acabou de sair do gancho, né? Mas também ela já foi rilada. Ah, saiu batendo igual um pembo, mano. Não sei o que é que eu fiz isso. Não precisava ter feito isso não, velho. Não bater. Nunca bata, tá ligado? Tipo, tu dá o blink e sai batendo. Ah, tá achando o que, filha? A nurse até é cega, pega. Não tem nem como, mano. Salvaram aqui. Sai meio que ia salvar. Ah, era pra bater na Nance, mano. Ok, a Nance que eu quero agora é que ela não foi pro gancho ainda. Ou foi? Não, acho que ela também foi já. Só tem um cara que não foi, mas não é essa Nance, velho. Que eu lembro de ter ido nela. Inclusive, não tinha sido a Meg que tinha acabado de sair do gancho, não. Tinha sido a Nance, velho. Então eu posso pegar a Meg de Banas. Cadê ela? Cadê a perna da Nance, velho? Ah! GG! Ok, bora lá. Bora lá, velho. Narcissiano Shelter Woods. Shelter Woods. Ok, velho. Não vou reclamar esse mapa. Aqui é bom até, mas ele tem muita árvore. Então eu já tô reclamando, no caso. Mas a vida tem dessa, né? A vida é uma reclamação, né, mano? Tem alguém ali? Tem. Cadê os caras, mano? Ah tá, obrigado. Bora, amiguinha. Toma. Já foi o primeiro. Só bora, né? Tentar pegar ela muito rápido, velho. Pra não tomar gerador rápido no início. Isso é muito frustrante, velho. Mais. Só bora. Sem reação. No reaction, man. Só bora. Ninguém por aqui. Se alguém quiser vir da Body Block, eu tô com um anti-Body Block. Não tem como, velho. O que os caras ali, pode crer. Vou direto, mano. Vem pra cá. Ah, droga. Ele correu pro outro lado. Olha que droga, mano. Se ele corresse pra palha, ele te ia dar bom, velho. Eu achei que ele fosse pra lá. Tinha quase certeza, mano. Mas não. Not today. Só brincar pra cá, mesmo. Mas saber que ele ia voltar, mano. Só bora. Eu dei um blink perfeito ali no meiozinho. Pra caso ele voltasse, eu consegui acertar. E se ele não voltar, eu também ia pegar ele. Perfeito. Saber que ele ia voltar. Já vi que ele é o tipo de celular que volta, então... Só blinquei um pouquinho antes que ele voltou pra mim. E só de braços abertos esperando ele, velho. A lenda. Bom, já rilaram a mina ali. Eu poderia ter ido naquele gancho. Eles não queriam dar Block, tá ligado? Mas ok. Só bora, então. Ó, bora. Perfeito blink. O cara até desistiu. Vamos ganhar. Ah, não, velho. Ah, não. Não vai ser a parte 2 do Fazendo Survivor que estarem com a Nurse, não, né, velho? Não, não. Não é possível, mano. Não, não é possível, velho. Não é possível. O que está acontecendo de novo, mano? Na moral, é só eu ir gravar em live. Isso não acontece, eu vi pra você, mano. Eu não... What? Gente. Ok, né, mano. Cadê o cara? Caraca. Os caras quitaram de novo, velho. Mas é seguido. Está sendo seguido. Eu joguei aquela agora. Que os caras quitaram e já quitaram de novo. E o cara já desistiu aqui, velho. Meu amigo. Ok. Ah, bonita. Olha essa skin. Que coisa linda, velho. Olha, bonitinha, mano. Dá até dó de matar. Está muito fofa. Essa é uma boneca. GG, Kitzinha. Ela só quer que eu mate ela. Desistiram, mano. Desistiram, velho. Ah, não. De novo isso está acontecendo, mano. GG, velho. Era só o que me faltava. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Salão. Esse mapa é extremamente bom para a Nurse. Eu nasci no melhor spot possível. Que eu provavelmente vou conseguir ver alguém, tipo, muito rápido. Ou não, né. Também pode ser, velho. Eu vou vir para cá, mano. Eu acho que ele pode ter nascido para cá, exatamente. Já que eu não vi ninguém para lá, nem para o outro lado. Ele só pode ter nascido para esse lado aqui. Que é o lado que eu não conseguia ver. Eu acho que ele vai um retão para cá, mano. Hello, amiguinh. Duas pessoas aqui. Pode crer. Pode crer, mano. Eu falei, mano. Provavelmente já tem gente ali, sim. Mas, cara, ele não subiu, mano. Triste. É difícil subir aqui, mano. Ele desceu de volta ou ele... É, ele pelo menos desceu de volta, mano. Foi para onde ele, mano? Ele está aqui escondidinho? Nice. Eu acho que eu vou voltar no gen, viu, mano. Voltar no gen. Deixa eu ver. Yep. Consegui mais um hitzinho perfeito. Deixa eu ver para onde ela está indo. Ela correu para lá, pode crer. Eu acho que eu vou derrubar uma 2 já, mano. Eu consigo uma pressão extraordinária, meu irmão. Tá, achei que ela tem dead hard, né? Eu dei o primeiro link sem dar o hit. Mas, pelo visto, ela não tem dead hard, então não, mano. Ou não conseguiu usar, né? Bom, vou enganchar ela, então. Vou correr lá no Jake. Se pá, já vão realar ele. Mas aí, menos 3 foi um gerador. Talvez até 4. Porque um vai ter que realar o Jake. O outro vai ter que salvar a Kate, então. Já realaram o Jake. Pode crer. Não vou dar o segundo, que eu quero ter o redor blink o mais rápido possível. Para conseguir dar x nessa mina aqui, tranquilo. Perfeito. Quase dizer que eu não consigo, mas deu bom. Só bora, mano. Só bora. Valeu, amiguinha. Tá lá na casa da Shempelha. Só uma perfeita. Ela nunca esperava esse blink, velho. Foi maravilhoso. Só bora, mano. Beleza. Vou enganchar ela aqui. Os todos ficaram se dando lá embaixo do gancho. Então, daí eu já vou correr lá com o barbecue, que é maravilhoso. Só bora. Ó, ficaram lá no gerador. Gene Rushers. Gene Rushers, mano. Vou voar lá, mano. Eles vão sair esse par, porque eles sabem que eu estou com barbecue, né? Não é possível. Eu não sou um bobo, mano. Ou vão ficar lá mesmo. Ela ficou. Blinkzinho perfeito. Só bora. Ela é a que foi para o gancho agora, mas aquela lá, pelo visto, ela não volta. Meu blink. Então daqui é GG. Só bora, amiguinha. Aí eu vou enganchar ela e vou tentar voar naquele gerador lá de volta, porque... Não tinha só ela no gerador. Estava ela e mais um cara. Vamos tentar achar esse cara. Ou ele só vazou mesmo. Acho que ele não ia ficar no gerador, não. Eu acho burrice. Eu acho que é estupidez. Nossa, ele ficou lá escondidinho. Vamos ir para cá, então. Os caras que eu sei que eles estão para cá, o outro eu não tenho certeza, mas eu acho que ele está assim lá. Atrás daquele rematinho lá, mas eu vou ignorar. Eu vou só vir aqui mesmo. E já está acabando esse gerador aqui também, meu Deus do céu. Ah, eu blinquei errado, droga. Mirei um pouquinho mais para o lado que eu deveria, mano. Bom, ok. Ué, ele ficou aqui. What? Ele entrou no armário. Eu vou abrir os dois armários, velho. Não, não é possível, mano. Jake, não me irrita, Jake. Mano, o Jake, esse Jake tem a capacidade de sumir, velho. Ele desapareceu. Ele desapareceu, mano. Parabéns, velho. Parabéns, mano. Não fazia de onde ele está, velho. É a lenda. Mas ok, né. Foi só errar um blinque e o cara desapareceu, mano. Deve ter feito em uma gramadinha lá, mas eu fiquei com preguiça. De procurar ele. Aqui está quase acabando, velho. Tem um cara aqui. Cadê, 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 cadê? Ah, oi. Droga. Ela demorou para bater, velho. Errei o time da batizinha. De novo você, menininha. Ok. Eu não vou derrubar ela. Vou dar só um hit nela. Não é possível que eu só ache ela. Mas eu acho que eu vou derrubar ela. Eu acho que eu vou fazer isso. Ela tinha 10 yards, sim. Ah, não. Não é ela, não. É outra Kates aqui. É que tem duas Kates iguais, mano. Ah, pode crer, não são iguais, não, velho. Nossa, eu viajei, mano. Complicado de enganchar ela aqui é que vão acabar o gerador se eu sair, né? Se eles salvarem ou não voltarem, vão acabar o gen, mano. Bom, aí é azar. Acabar o gen. O bom é que dificulta a partida, mano. Pô, finalmente os caras não vão quitar, né? Não é possível, mano. Meu Deus, mano. Nossa senhora. Nossa, vai. Esse vídeo vai receber restrição de idade, mano. Carai. Vamos embora naquele cara ali agora e salvar ela, mano. Já vai salvar. Vou tentar dar um blink direto lá nela, mano. Ele vai salvar agora. Ip. Uf. Eu poderia ter ido nela, mas eu preferi ir nele porque, né? Ah, ele tem que ir embora, então eu vou bater nela. Beleza. Agora eu ia ganhar mais pontinho mesmo. Ela quis proteger ele, mas de qualquer forma eu vou nele, velho. Ele voltou perfeito. Aqui ele toma. Mapa muito aberto, não tem como eu perder ele de vista. Pelo menos aqui, não. Beleza, amiguinha. O Jake é invisível, mano. O Jake some, velho. O cara é transporte, o cara é uma lenda, velho. Ok, mano. Vou enganchar ele aqui. Acho que é a segunda. Não, acho que é a primeira mesmo. É a primeira. Eu só derrubei ele no início. E agora os caras tão lá, então eu vou no cara que tá machucado aqui, que um dele vai ter que sair de lá pra poder vir salvar. E aí que tá, mano. E aí que tá. Não fazem girador menos, tá fazendo gente aí porque eu vou voltar em Chase. Ela, amiguinha, nem consigo usar a Dead High. Não deu tempo, foi muito rápido, mano. Ela, se pá, vai ter DS também, né, velho? Ela só do gancho há pouco tempo. Infelizmente ela tinha DS. Vou dar um blinkzão giratão. Nossa, ela virou ali, nem parecia, mano. Eu nem ouvi ela, achei que eu viria. Por isso que eu nem me liguei. Bom, vou brincar giratão pra cá. Ah, ok, ela veio pra cá. Toma! Não conseguiu usar a Dead High, perfeito. Bom, eu vou deixar ela no chão. Vou voltar no gancho que eles vão ficar se rilando aqui, ó. Então daí eu volto diretão. Distribui Hit, mano. Vou bater nela. E agora eu vou vir nesse Jake aqui. Vou derrubar ele também. É o plano, pelo menos. Perfeito. Agora, haja ali pressão na partida. Porque os jogadores estão indo muito bem rápido, então. Tem que manter a pressão, velho. Só bora. Ok, acabou lá o genho. Oh my God, man. Oh my God, man. É nela que eu vou, mano. É nela que eu vou. Acho que ela vai vir pra cá, ó. Nossa! Nice, velho. Foi o maior chute da minha vida, mas deu bom, velho. Deu bom pra caralho, mano. Imaginei que ela fosse vir pra cá mesmo. Só bora. Enganchar ela, então. Agora vão tá... Ela morre. Vão tá salvando essa mina, então. Beleza. Agora eu vou nessa Kate. Que daí aquela ali, ela acabou de ser do gancho. Eu poderia matar ela agora, mas ok. Vou só enganchar... Vou pegar essa mina agora. Vou enganchar ela. Ela vai querer relar aquele Jake lá. E hoje, é parte da dominada. Não tem como. E nessa aqui não quitaram. Finalmente. Tava difícil, viu, mano? Tava difícil, mano. Ah, ela ficou se relando. What the hell, mano. Mas aí você matou o que sabe, né? Mas aí você matou o que sabe, amiguinha. Em vez de relar o Jake, ela ficou se relando. O dia é G, mano. Então é isso, gente. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Fazer um sobreviver de quitarem. Essa aí os caras não quitaram. Mas foi uma excelente partida também. Foi muito boa. E espero que vocês tenham gostado, tá bom? Tava com saudade de trazer um videozinho de novo. Tava bem legal. Espero que vocês tenham gostado, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço.